Ok Google, qual o melhor piseiro pra se dançar? De acordo com o Wikipedia, o melhor piseiro é do Bahia Hoje é dia de piseiro e eu não sei pra onde vou Bateu aquela ideia, vou partir pro tradutor Vou perguntar, aonde tá sovinha, só onde tem paredão pra dançar A pisadinha, me oriente, pode falar Aonde tem piseiro que faz o povo balançar? Deixa comigo Ok Google, como é que é? Pra mim pul piseiro dá o perdido na mulher Ok Google, como é que faz? Pra mim pul piseiro e a mulher novinha vai Deixa comigo, novinha vai no chão O outro tradutor resolve, solta o piseiro Chão, 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 chão Chão, 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 chão Hoje é dia de piseira e eu não sei pra onde vou Bateu aquela ideia, vou partir pro tradutor Vou perguntar aonde tá a sovinha, só onde tem paredão pra dançar a pisadinha Me oriente, pode falar aonde tem piseiro que faz o povo balançar Ok, Google, como é que é pra mim pro piseiro dar o perdido na mulher? Ok, Google, como é que faz pra mim pro piseiro e a mulher não viajar? De acordo com o McPad, o melhor piseiro é do Bahia Bota as sovinhas pra ir no chão, tradu De acordo com o McPad, o melhor piseiro é do Bahia Música